Chega aos cinemas um novo filme de Super Mario Bros, e esse filme parece estar bem mais fiel ao jogo clássico do encanador que fica pulando em tartarugas e comendo cogumelos em busca de resgatar uma princesa sequestrada por um monstro híbrido de tartaruga com dragão. Eu, hein? E assim que esse filme foi anunciado, eu lembrei da minha pessoa na época da escola, quando alguns amigos chegaram pra mim e falaram Ei, tu sabia que tem um filme de Super Mario Bros live action que foi produzido lá no começo dos anos 90? Aí eu fiquei, sério? Sério, como é que é esse rolê? Aí a gente pegou uma sexta-feira, se reuniu pra assistir o Super Mario Bros e... Caraca, mano. O filme realmente não tem nada a ver com o jogo, e pra piorar, ele parece uma junção bizarra de Blade Runner com Jurassic Park. Só que o Jurassic Park com dinossauros híbridos com humanos que foi recusado por ser considerado uma ideia muito ruim. Pois é, isso tem nesse filme. E claro, temos o Mario e o Luigi como protagonistas. Agora sim, será que esse filme é bom? Bem, vamos checar no desmaratonando de hoje. O filme começa com a trilha musical clássica do Super Mario que talvez seja a trilha mais famosa do mundo dos videogames. Ok, até aí estamos indo bem. E em seguida temos uma animação falando sobre dinossauros. Puta que pariu, já desandou. Mas por quê? Por que meteram um dinossauro no meio disso? Eu sei que eu sou uma pessoa viciada em dinossauros desde criança, mas assim, isso é Super Mario Bros. Os bichinhos que o Mario enfrenta são tartarugas, cogumelos putos e bombas expressivas. O único dinossauro que eu consigo pensar que tem nesse jogo é o Yoshi. Enfim, nessa animação é explicado que quando o meteoro que extinguiu os dinossauros acertou a Terra, isso dividiu a Terra em duas dimensões. Em uma, os mamíferos evoluíram para os humanos atuais e na outra, os dinossauros evoluíram para os humanoides reptilianos. E a narração explicativa dessa hora termina perguntando, o que aconteceria se os dinossauros encontrassem um caminho de volta para a Terra governada por humanos? Uma premissa que eu acho interessante, mas porra, isso é Super Mario Bros, não uma ficção científica envolvendo dinossauros humanoides e viagens interdimensionais. Ok, em seguida temos a cena de uma mulher deixando uma cápsula com um cristal na porta de uma igreja. A mulher escapa e ela é atacada por um maluco com roupa de militar chamado Koopa. Hum, esse é o Bowser? Tá que pariu, esse cara não tem nada a ver com o Bowser. É só o Dennis Hopper com um penteado tosco com uma roupa de militar pela saco. Na moral, olha esse comparativo, ele parece o Bowser? Ah sim, aqui ele é chamado de Koopa e não de Bowser, mas se você levar em consideração o manual de instrução do primeiro Super Mario Bros, é dito que o Bowser é rei dos Koopa, então, tecnicamente, ele é o Bowser. Mas o Bowser não é uma espécie de tartaruga-dragão? Bem, nesse filme é explicado que o Koopa é descendente de um tiranossauro rex. Tartaruga-dragão, tiranossauro, quase a mesma coisa, não? Eu acho hilário que o Dennis Hopper, pra lembrar que o Koopa é descendente de tiranossauro, ele fica fazendo as mãozinhas de tiranossauro. Tá que pariu. Tá, mas e a cápsula lá? Bem, dentro dela tem um ovo de dinossauro e dele sai um bebê humano. Tá, se eu tentar explicar isso detalhadamente, eu vou ficar aqui o dia todo. Ela é a princesa, ok? Especificamente a princesa Daisy. Hum, por que escolheram ela em vez da princesa Peach? A Daisy tem um cabelo castanho e a personagem tem um cabelo loiro e... Enfim, foda-se. Continuando. Nos tempos atuais de 1993... Tô velho, hein? Nossos heróis estão vivendo suas vidas na cidade de Brooklyn. Eu gosto da escolha de Bob Hoskins e John Leguizamo como Mario e Luigi. Sei lá, se o Mario e o Luigi existissem na vida real, eu acho que eles iam se parecer com esses dois. Apesar que eu colocaria um bigodinho no John Leguizamo. E uma característica do Mario e do Luigi que a produção definitivamente fez questão de reforçar para o filme é que o Mario e o Luigi são encanadores. E realmente eles são. Nos jogos, eles ficam se enfiando em um monte de canos e, bom... Eles usam macacões e... Encanadores... Comem cogumelos pra focar no trabalho? Enfim, eles tropeçam com a Daisy que tava escavando fósseis de dinossauros perto da ponte de Brooklyn e Luigi fica gamadão na Daisy e é a chama pra jantar. Acho que por questão contratual a Daisy fala Ok, e de noite vai gerar o jantar. E olha só, Mario leva até uma namorada pra não ficar sozinho. E você que é fã da franquia de Mario deve estar se perguntando Ah, essa é a princesa Peach, não é? É, não. De acordo com os créditos do filme, essa é a Daniela. E quem é a Daniela? Sei lá, porra. Depois do jantar, Mario deixa a Daniela em casa, só que ela é sequestrada por esses dois buches chamado Iggy e Spike. Dois personagens dos jogos de Mario e... É, de novo, eles não tem nada a ver com a versão dos jogos. Esses dois servem de alívio cômico e, quando eu vi esse filme pela primeira vez, eu lembrei muito do Bulk e do School de Power Rangers. A dupla atrapalhada que só tá lá pra arrancar uns rarais da galera que curte uma comédia pastelão. Nice job! Enfim, a missão deles é capturar a Daisy e pegar o cristal que ela carrega em um cordão pra que o Koopa consiga juntar as duas dimensões e consiga dominar a porra toda e explorar os recursos da dimensão dos humanoides macacos. É, eles percebem que capturaram a pessoa errada, então partem pra capturar a verdadeira Daisy, que tá ocupada demais, mostrando a escavação de fósseis para o Luigi em uma caverna debaixo da ponte do Brooklyn. Um cano fura e a caverna começa a inundar, ameaçando zoar toda a escavação dos fósseis. E aí o Luigi convoca o Mario pra usar suas incríveis habilidades de encanador pra resolver essa treta. Mario e o Luigi arrumam o cano furado, porém, Iggy e Spike dão uma paulada na cabeça dos dois e Daisy é capturada. Eles entram em um portal psicodélico, mas Luigi consegue pegar o cordão da Daisy antes dela ser totalmente transportada pra dimensão dos dinossauros humanoides. É, tá aí a missão do jogo. Agora Mario e Luigi precisam resgatar a princesa. Bem, Luigi entra no portal e logo em seguida o Mario. E a viagem dele indo pra dimensão dos dinossauros humanoides é... como podemos dizer? Pô, me deu um flashback de quando eu tava doidão no último Rock in Rio. Pô, foi foda, hein? Porra, mas falando sério, o cara faz uma viagem pela animação psicodélica do Windows Media Player. Aí os dois chegam no... mundo Blade Runner dos dinossauros. Esse não deveria ser o reino dos cogumelos onde tudo é coloridinho e quadradão? Ao invés disso, temos um mundo cheio de dinossauros humanoides carregando seus ovinhos em carrinhos de bebês com figurantes do partoba e... Que porra é essa? Um pornozão em cartaz chamado... Eu era uma mamífera adolescente? Uma véia maluca aparece do nada e mete um fio desencapado no Mario e rouba o cordão com o cristal do Luigi. Mas felizmente a Jojo Toddynho rouba o cordão de volta. Mario pede o cordão de volta, mas a moça manda. Vem pegar, mané. E aí ela sai voando com suas botas especiais que tem foguetes que... A ideia é explicar a forma de como é que o Mario e o Luigi pulam nos jogos, mas... Precisava mesmo dessa explicação? Eu adoro a pose que a doida faz quando ela dá um saltinho com as botas de pulo. Ah, sim, adivinha só. Essa doida é outro personagem dos jogos. Ela é a Big Bertha. Tá que pariu. Você tá me dizendo que essa mulher aí é um grande peixe carnívoro? Imagina como foi quando convocaram essa atriz para o papel. Então, você vai ser a adaptação de um peixe gigante carnívoro. Mas eu vou ser um peixe? Não. Eu vou comer alguém? Não em cena, mas você vai dar uns saltos com umas botas a jato. Fechou, bora. Depois de perder o cristal, Mario e Luigi tão lá sentados na rua com cara de coitados até que outro personagem do jogo aparece pra animar as coisas. Adivinha quem é esse? Esse é o Toad. O cogumelo revoltado que fala um monte de merda naquele desenho antigo do Mario. E de novo, porra, esse cara não tem nada a ver com o Toad. Ao menos dava pra ele um chapéu parecido com um cogumelo ou um penteado parecido com um cogumelo. Que porra de corte de cabelo é esse? Mas, pelo menos, ele tá melhor do que sua arte conceitual proposta pro filme. Ele ia ter maior cara de rola com filmose. Enfim, ele tá lá cantando uma música contra o governo culpa e é preso. Mario e Luigi também são presos por... carregar ferramentas de encanadores? Até que isso não é tão ruim assim. Aqui onde eu moro, a polícia matou um cara que tava com uma furadeira, então agradeçam por estarem vivos. Na delegacia descobrimos algo interessante. Sabe por que eles se chamam The Mario Brothers? Porque o último nome dos dois é Mario. Pera, então como é que é o nome completo do Mario? Mario. O último nome? Mario. É Mario Mario e Luigi Mario. Ah, claro. Como é que eu pude não perceber isso? Outra coisa que descobrimos é que o fungo que está por toda a cidade é um antigo rei que foi desevoluído. E aí ele tá cagando toda a cidade com seu fungo pra se vingar do culpa. Então foi daí que os criadores do The Last of Us tiraram mais ideias, né? Tá, então meio que tá explicado o porquê desse mundo se chamar o Reino dos Cogumelos, eu acho. Essa ideia de ter fungo por toda a cidade só me faz querer ver o monstrão lá de The Last of Us contra um desses dinossauros humanoides do filme que... Mas que porra é essa? Eu não sei se isso é aterrorizante demais ou estupidamente hilário. Tá, deixa eu tentar explicar isso aí. Lembra quando eu disse que o rei foi desevoluído? Então, esse dinossauro humanoide fortão teve sua cabeça desevoluída, fazendo ele virar um capanga do culpa. Hum, então isso seria um culpa trooper, né? A tartaruguinha. É, não. Isso aí é um Goomba. E pra você que desconhece os jogos, o Goomba é um cogumelo com cara de putaço. Agora, aonde essa porra é um cogumelo com cara de putaço? Eu tô putaço vendo isso. Isso é um dinossauro com microcefalia. E outra, o cara que foi transformado nisso aí é o Toad. Não era pra ele ter virado, sei lá, um fungo que nem o rei? O culpa ameaça desevoluir o Mario e o Luigi se ele não entregar o cristal. Mario faz cara de mal e empurra o culpa que cai na cadeira da câmara desevoluidora aí. E esse momento é muito estranho porque, do nada, aparece uma gosma verde no chão e um policial escorrega nela, mas eu não sei de onde vem essa gosma e eu fiquei rebobinando o filme pra saber de onde ela veio, mas não tem nenhum momento em que essa gosma apareça. Eu achei que o Goomba tinha vomitado no chão, mas não. O empurrão que o Mario deu no culpa pode ter sido tão forte que ele se rasgou em diarreia verde, mas também não. De onde vem essa gosma? Enfim, foda-se. Luigi liga a máquina desevoluidora no culpa e ajusta ela para o Período Jurássico? Hum, o culpa não é descendente do Tiranossauro que é do Período Cretáceo? Ajustando isso aí pro Período Jurássico ele vira o quê? Um Alossauro? Sei lá, meio que não importa também porque ele fica só um segundo só no bagulho desevoluidor e tudo que ele consegue é uma animação de computação gráfica do olho virando um olho reptiliano. Cara, nada faz sentido nesse filme. Tá, seguindo. Mario e Luigi são perseguidos pelos Goombas que estão armados com lança-chamas que lançam bolas de fogo. Ok, eu consigo entender o porquê disso, afinal bolas de fogo é outra parada que tem pra caramba nos jogos de Mario, mas eu acho que eles levaram isso um pouquinho ao extremo aqui. Porra, armas, lança-chamas? Os dois escapam da prisão roubando uns carros da polícia e se a gente forçar barra, pode se dizer que isso é uma referência ao Mario Kart. O carro atravessa um túnel que os leva para o deserto de Kupari, que é um cenário de fato do Super Mario 3, e felizmente o Fungo segura o carro antes que ele atingisse o chão. Aí o Luigi começa a mandar uns papos que o Fungo tá ajudando eles. É mesmo, Luigi, por que tu não come um pedacinho desse Fungo aí? Tu vai ficar altinho, hein? O Kupa fica puto porque os dois capangas falharam miseravelmente em fazer qualquer coisa nesse filme, então ele... Isso é lama, né? Bosta não. Enfim, ele leva os dois capangas para a câmera de desevoluição e regula a máquina para evoluir, fazendo os capangas supostamente ficarem super inteligentes. Mas não é assim que a evolução funciona, filhos da puta! Porra, por que caralhos você não fez isso antes com seus capangas? Ou melhor, por que você não fez isso antes com os Goombas? Aí você ia ter um exército de capangas inteligentes. Ou melhor, por que você não usou essa porra em você mesmo para ficar super inteligente e resolver qualquer treta? Quem sabe você não chegava à conclusão de que você não precisa juntar as duas dimensões e que talvez tudo que você precise é de amor. É, mas foda-se. Os caras seguem com um plano de fazer os capangas mais inteligentes e meio que não adianta de nada porque os capangas vão para o deserto para pegar o Mario e o Luigi. E adivinha só, eles são capturados pelo Mario e pelo Luigi. As duas duplas entram em um acordo de que se a Daisy foi entregue para o Mario e o Luigi, eles vão entregar o cristal. Só que o problema é que o cristal tá com a doida lá do começo do filme, então os quatro se juntam para ir até a cidade para pegar o cristal de volta. Enquanto isso, no castelo Koopa, ou World Trade Koopa, se você levar em consideração de que essas são as torres gêmeas dessa dimensão, temos a aparição de outro personagem icônico dos jogos, o Yoshi. E eu tenho que admitir, tem muita coisa que eu não gosto ou simplesmente não entendo nesse filme, mas eu amo esse animatrônico do Yoshi. É talvez o melhor efeito especial desse filme. É tão bonitinho. É tipo um dinossauro psicopata assassino desmembrador de gente que tem no Carnossauro, só que bonitinho. Adorei. Tá, depois de roubar um caminhão de lixo de uns fetichistas... Falando sério, o que é isso? Aqueles fantasminhas de máscaras do Super Mario Bros 2? É, que seja. Eles pegam o caminhão e vão até o bar onde tá a Big Berta pra pegar o cordão com o cristal. Estranho que nessa cena o Luigi aparece com um terninho vermelho e o Mario com um terninho amarelo. Por que eles trocaram de cores? Eu não faço a menor ideia. O Mario deveria ser quem? O Wario? Aí nessa cena do Bad, acordo com algumas entrevistas sobre a produção, deveria ter tido alguns dançarinos e strippers no meio. Só que óbvio que o estúdio chegou e falou assim... Então, isso é um filme de Super Mario Bros, não dá pra ter dinossauro stripper no meio, porra! O que que tem de errado nessa produção? Cês tão saindo com um certo ursinho e cheirando umas paradas pra ter umas ideias ruins? Seus merdas. Ai, mas a mulher com o rabo de alien pode, né? Ah, isso aí pode. Isso aí eu gosto. Depois de uma cena muito fora de lugar do Mario dançando com a Big Berta, Mario consegue arrancar o cordão dela. Só que o problema é que o cordão acaba sendo pego pela estranhamente sexy parceira do culpa. Ela manda a polícia prender os dois, mas felizmente a Big Berta ajuda o Mario e o Luigi a escapar. Pera, ela não deveria ser do mar... Foda-se. E olha, o Mario e o Luigi finalmente conseguem os sapatos saltadores. Que por sinal, adivinha como é que eles são chamados? Frumps. Que pra quem não sabe, é o nome daquelas pedras com rostos que ficam caindo em cima da galera nos jogos. Outra excelente adaptação do filme. E adivinha só? Essas botas saltadoras são energizadas por balabeus, ou bullet bills se você preferir o nome inglês. Ao menos, os bullet bills são mais fiéis ao jogo do que os trumps. Em seguida, Mario e o Luigi vão até o World Trade Koopa para resgatar a Daisy, pegar o cristal e impedir a fusão dos mundos. E aí, finalmente, depois de uma hora de filme, vemos o Mario e o Luigi usando as roupas de Mario e de Luigi. É, mas não se anima não, porque a primeira coisa que eles fazem com essas roupas é botar uns Goombas pra dançar. Contexto. Uns Goombas entram no mesmo elevador que eles, e aí pra distraí-los, o Luigi bota eles pra dançar. Por que ao invés disso, vocês não pulam na cabeça deles que nem nos jogos? Porra, esse filme me dá raiva! Enquanto tá rolando essa cena patética, a Daisy consegue escapar do cativeiro com a ajuda do Yoshi, que usa sua língua pra atacar a parceira do Koopa. Hum, que nem nos jogos. Do jeito que esse filme é sombrio, podia rolar um desmembramento nessa parte. A Daisy tá lá fugindo, e ela acaba encontrando o Iggy e o Spike que foram capturados no bar. Os dois pedem ajuda da Daisy, alegando que são servos fiéis do verdadeiro rei, o então pai da Daisy. Por algum motivo nessa hora, os Goombas atiram bolas de fogo no Toad e... Tadinho, por que eles fizeram isso? Eles tentaram acertar a Daisy e erraram a mira? Talvez a pontaria de um Goomba seja tão boa quanto a de um Vogon de O Guia do Mochileiro das Galáxias. É, mas de boa, porque a Daisy ajuda a apagar o fogo, então... O Toad sobreviveu? Eba! Iggy e Spike levam Daisy para o seu pai que foi transformado em um... Testículo? Que bagulho nojento. Parece um catarro que não foi limpado e aí começou a crescer uma civilização de nhaca em volta. Que porra nojenta. Os caras que fizeram esse filme estavam de sacanagem, cara. Os jogos de Mario, até os antigos, sempre foram cheios de cores, poderzinhos mágicos. Cheios de personagens bonitinhos. Agora, olha essa merda. Isso pertence ao universo de Mario? Pertence não. Na moral, isso parece um cu cagando. Agora, explicando essa merda, o pai da Daisy foi a primeira vítima de desevoluição do Koopa. O que explica por que ao longo do filme o fungo da cidade fica ajudando Mario e Luigi, o antigo rei que a impediu Koopa de dominar a dimensão dos humanos. Mas, só de curiosidade, qual o nome desse rei? Bowser. A porra do testículo é o Bowser. Não era pra o Koopa ser o Bowser? Vamos fazer o comparativo de novo? Essas duas paradas se parecem por acaso? Daisy consegue encontrar Mario e Luigi. Depois dos dois conhecerem o testículo do pai da Daisy, Mario parte pra resgatar a Daniela. Ah, é, né? Ela foi sequestrada também no começo do filme, né? E depois de um plano meio complicado que envolve o Mario finalmente pulando na cabeça de um dos Goombas e dar um rolê de skin em um túnel, que por sinal... Ei, olha outra referência aí dos jogos, o Mario entrando em um cano... Enfim, finalmente chegamos ao clímax do filme. Mas antes de falar do final do filme, se liga no recado. Sabia que a Deslegendário tem várias produções originais aqui no canal? E algumas delas tem referências a jogos como Super Mario Bros., Mortal Kombat e muito mais. Então, se você curte essas paradas e tá com tempo livre querendo ver alguma parada pra se divertir, Por que não dar uma checada nos projetos da Deslegendário? Garantido que você vai se divertir. Ou não. Dá uma olhada e tire suas próprias conclusões. Enfim, seguindo com Super Mario Bros., Mario enfrenta a culpa lançando suas botas a jato em todo mundo enquanto ele revida com bolas de fogo. E nesse momento, Mario usa uma Bobomb, a parada mais fiel aos jogos que aparece no filme. Eu já vi muita gente falar que, aê, finalmente uma parada fiel ao jogo, só que, porra, é uma Bobomb, é uma bombinha com pés. Não dá pra fazer algo muito diferente disso. O filme todo fica o Rei Testiculo tentando dar uma Bobomb pro Mario e o Luigi e, finalmente, o Mario usa esse negócio no duelo final. Ô merda. A parceira de Koopa acaba pegando o pedaço do cristal e ela o conecta no meteoro, fazendo com que as dimensões comecem a se fundir e... Ah lá. Morreu. Isso não era um filme de criança? Mario, Koopa e alguns Goombas são transportados para a Terra e, lá, eles percebem os efeitos da fusão das dimensões. Hum, envelheceu mal, hein? Eu não sei o que é pior. O fato de que se você der um zoom nesse take dá pra ver um... É... E logo em seguida um maluco fala. O que essa galera não faz por publicidade? Ô inocência. Tudo errado. Tudo errado. Ô cena problemática. Por falar em tudo errado, o Koopa usa uma arma de desevoluição e um engravatado, fazendo ele virar um chimpanzé? Olha, os seres humanos de fato vieram de primatas primitivos, mas não de chimpanzés. Por que não colocaram um maluco com roupa de macaco tipo em 2001, Maldição no espaço ou naquele episódio maravilhoso do Bob Esponja? Ah, e uma curiosidade. A arma desevoluidora do Koopa é um Nintendo Scope pintado. Tá, outra referência no mundo dos jogos. Luigi e Daisy conseguem tirar o cristal do meteoro, e aí o Mario, Koopa e os dois bizonhentos são transportados de volta. Mario e Luigi conseguem duas armas desevoluidoras e disparam em Koopa, que se transforma no... Lord Voldemort. E lembra do Bob-omb que o Mario usou mais cedo e que tinha falhado? Então, a bombinha fez toda uma jornada até parar debaixo do Koopa. Aí ela explode. O Koopa podia ter morrido aí, mas ele aparece novamente em sua forma de... dinossauro de Chernobyl. Essa é pra galera que queria algo minimamente parecido com Bowser. E aí, ficou bom? Mario e Luigi continuam a desevoluir o monstrão até ele virar um... Mano... Pega esse frame do filme e mostra pra qualquer pessoa, e vê quanto tempo ela demora pra adivinhar que esse é um frame do filme do Super Mario Bros. Que caralho aterrorizante... Eu não tô nem zoando. Imagina algum dia tu tá andando na rua de noite e de repente tu vê essa porra no meio do caminho. É, mas eu acho que acabou o orçamento de efeitos especiais e o Koopa só vira um vomitão verde mesmo. Aí pronto, resolveu a treta, Koopa foi derrotado, todos comemoram, apesar de... Aparentemente do nada todo mundo ficou contra o Koopa, mas ok. E até o antigo rei do nada voltou ao normal e olha que surpresa. É o Loris Harrison. Sim, o androide bishop de Aliens é o rei Bowser. É, só pra completar a bizarrice aleatória desse filme. Mario e o Luigi, antes de ir embora, se despedem de Yoshi e Daisy que ficam no mundo pra tomar conta dessa porra toda. É, foda-se. Olha o Yoshi, que bonitinho. Tchau, tchau, melhor efeito especial desse filme. Ah sim, eu só queria pontuar que eu acho hilário que ninguém se deu trabalho de tirar o esqueleto da parceira do Koopa de lá. Ah, boa decoração. Enfim, três semanas depois, tudo meio que volta ao normal. Mario e Daniela tão lá fazendo um rango brabo, Luigi tá lá vendo uns programas dos anos 90 e até o jornal noticia que os dois são heróis. Então, tudo certo, né? Final feliz? É, não exatamente. A Daisy chega chegando com lança-chamas e manda um Aê, vamos fazer uma sequência? Não. É, pois é, o filme tem um gancho pra uma sequência que óbvio que não foi feita, porque esse filme é um desastre. Os críticos detestaram, os fãs dos jogos detestaram, os atores que participam dele detestaram. Sério, o Bob Hoskins, o ator que fez o Mario, falou que foi o trabalho mais deprimente da sua carreira e reza a lenda de que ele e o John Leguizamo ficaram bêbados pra conseguir gravar as cenas. O filme tem nada a ver com o jogo. Como eu disse no começo do vídeo, ele parece uma junção de Blade Runner com Dinotopia, só que com a participação de dois personagens que por acaso se chamam Mario e Luigi. Honestamente, essa ideia do meteoro que atingiu a Terra e dividiu ela em duas dimensões, uma com dinossauros e outras com mamíferos, eu acho interessante, afinal, eu gosto dessas paradas surtadas. Eu consigo imaginar umas boas histórias saindo disso, mas isso é Super Mario. Não é porque nos anos 90 teve a doença da dinomania e porque nos jogos tem um dinossauro chamado Yoshi que a adaptação do jogo no cinema tem que ser um Jurassic Park interdimensional. Conclusão, o filme é uma boa lenda urbana, sabe? Ah, sabia que lá no começo dos anos 90 teve esse filme live action do Super Mario Bros? Ao menos foi assim que eu conheci esse filme. Mas no fim das contas, esse filme é uma merda. E provavelmente ele vai cair no esquecimento, principalmente agora que saiu esse novo filme, que só o pôster já é infinitamente mais fiel ao jogo do que esse filme de 93. Mas esse filme vai ser para sempre uma obra interessante dos anos 90. A primeira adaptação de um jogo para os cinemas que ficou uma merda. Mas espera, tem mais uma coisa interessante no final. Temos uma cena pós-crédito que, pra mim, quase conseguiu conectar esse filme com os jogos. Dois empresários japoneses chegam na casa do Mario e falam que querem fazer um jogo dos dois. Aí você pensa, ah, por isso que o filme é tão diferente dos jogos. Esse mundo sombrio e macabro foi adaptado para os jogos do Mario. Só que os empresários estão na real falando com o Iggy e o Spike. Puta que pariu. O bagulho já não fazia o menor sentido. Agora então? Se fosse hoje em dia, esse pós-crédito seria uma convocação do Mario e do Luigi para o Super Smash Bros. Mas e aí, você já conhecia esse filme do Super Mario Bros? Você curte esse filme ou você acha uma merda também? O que você achou dos Goombas, os dinossauros humanoides de cabeceia pequena? E já que a gente tá falando de Mario, e aí, você assistiu o novo filme do Super Mario Bros? O que você achou do novo filme? Pega esse monte de respostas, joga aí nos comentários e, como sempre, vamos trocar a famosa ideia. Legal! Lá vou eu, Hollywood! O show vai começar, minha gente! Caramba, escuta só! Puxa! Ele tá trabalhando bem, não tá? É! Curtiu esse vídeo? Então por que você não compartilha com a galera pra ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba. É isso, valeu!